Música Alusivo ao Dia Mundial do Doador de Sangue, que assinala 14 de junho, o Hospital Agostinho Neto realizou um workshop sobre a doação de sangue e transfusão, momento em que o diretor do Serviço do Banco de Sangue do Hospital apontou os desafios nesta matéria. O desafio principal é ter sangue seguro e em tempo útil. Para isso, o Banco de Sangue tem que andar atrás do sangue, porque nós não podemos esperar que as pessoas venham só. Nós andamos atrás como? Através da promoção da dádiva, para que as pessoas se lembrem sempre de que devem fazer esse ato maravilhoso que é doar o seu sangue para aquele que necessita. Um ato nobre que traduz na vontade voluntária de doar sangue e que os doadores como Paulo Barbosa e Vitória Gonçalves fazem questão de participar. O importante é gastar num dia, o maior que ele hoje está a ser homenageado, mas o importante é um dia hoje, uma pessoa que por causa de bo, por causa de bo sangue, está andando na rua, porque um dia teve coragem de dar sangue. Então o incentivo é de te amaturalhando. Primeira vez é difícil, mas segunda e terceira vez é um motivo de alegria. É uma satisfação incrível, porque vou te sentir reconhecido, mas não só, como a doutora tinha dito, o facto do reconhecimento, mas saber que vou te poder fazer alguma coisa para eles dar uma vida e sabendo que a importância desse ato, então é muito satisfatório. Também reconhecendo os 37 anos de contributo ao serviço do Banco de Sangue, o hospital homenageou o enfermeiro agora reformado José de Pina. Estava tudo um percurso de minha carreira profissional, com humildade, seriedade e amor ao próximo. Amor ao próximo em que o hospital Agostinho Neto, ou que para além de reconhecer que o estoque é razoável, aproveita para apelar a todos que estão aptos a fazerem a doação de sangue, salvando assim várias vidas.